Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, eu desejo um domingo maravilhoso pra vocês. Muita paz, muita felicidade. Seja um domingo abençoado. E uma semana aí, né, que vai se iniciar. Que seja também só de coisas boas pra todos nós. Vim aqui mostrar o meu almoço de hoje, tá gente? Simples, feijãozinho. Aqui é filé de frango, a melonesa. Arroz. Saladinha de amparço, tomate, tem azeitona. E aqui umas frutinhas, quem quiser comer de sobremesa depois, umas frutas. É isso aí, gente. A mesinha ficou assim. A gente sempre que pode, né, que tá todo mundo em casa. A gente se reúne, senta pra almoçar, tudo junto. É muito legal, né, pessoal? Essa reunião em família. Almoçar, conversar um pouquinho, ter esse momento, né? É muito bacana. Sempre que vocês puderem fazer com a família de vocês, se reunir, né? Porque é muito legal, gente. É um momento muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.